Lívia Costa gostaria que você começasse a falar um pouco o que que é antroposofia o conhecimento antropo tá ligado ao homem do homem conhecimento do homem a eu participei da eubiloso durante muitos anos inclusive foi o soltor lá com muita honra e lá a gente estuda tanto antroposofia como a cosmogênese antropogênese a cosmogênese a gestão do cosmos e dentro da gestão do cosmos a gestão do homem é isso é isso então a gente tá falando em tudo que eu sou vejo e tem claro que o Dufstein é um pesquisador filósofo e e é uma pessoa impressionante e da igreja ele tinha já uma facilidade de contato com os superiores espirituais e foi desenvolvendo isso é ele começou na teosofia e depois por algum eu acho que foi um desenvolvimento mesmo é ele passou em pé ele fundou a antroposofia e a antroposofia para mim é uma coisa impressionante eu conheci é o momento ideográfico que também isso faz parte da biografia muito importante da minha vida e a partir daí é o new watch sempre foi a partir de 35 anos e então é eu comecei com o paciente da antroposofia e depois me interessei pelas terapias e fui desenvolvendo as terapias que a gente chama na antroposofia de terapias externas então que são os leitos os encaixamentos as fricções a escaldar pés também e e a hidrofo a hidrofo a hidrofo na antroposofia chamava blegifestinal era é assim é tudo que entrava na química para fazer tratamento de intoxicar etc começava com a um dos ouro e até a gente que a gente chama como é esse tipo de atrasado e é o principal de sua vida